Muito boa noite, treinadores! Eu sou o Peppa e eu vou ser o GM dessa sessão que a gente vai começar aqui agora, de Pokémon. Nós estamos, acho que, na oitava sessão, né, Caio? Uhum. É, e vamos começar aqui apresentando os jogadores. Começando por você mesmo, Caio. Pai. Ok, começando por você, Fael. Nós já voltamos pro Caio. Eu sou o ponto de jogo com o Caio, e o Caio é meu treinador que veio teoricamente de acalo. Não, ele veio de acalo, mas ele tá aqui em canto pra tentar aprender bastante com a liga daqui, tentar trazer uma liga pra lá, assim que eu vou voltar pra lá. Mas é isso, tipo, as coisas aqui em canto são bem legais. Em seguida, nós temos a Mariana. Oi, gente. Aqui é a Mariana. Eu tô jogando com a Elize hoje. A Elize não liga muito de fazer luta com pokémons, não. Ela é uma criadora. E o objetivo dela aqui é fazer vídeo pro YouTube. Eu não sei se chama YouTube lá, mas eu quero pegar o meu nome. E apertar, abraçar e morder todos os bichinhos fofinhos pra achar pelo caminho. E Pokétube. Pokétube, boa! Depois nós temos o Max. Pode se apresentar aí, Max. É, pessoal. Boa noite. Aqui é o Max. Eu tô jogando com o Duncan. O Duncan é um explorador em busca de pokémons míticos lendários. E, como os primeiros serão os últimos, Caio. Oi, pessoal. Aqui é o Caio e eu tô jogando com o Fal. E eu queria pedir desculpa porque eu tava mordendo um pão quando eu me chamar da primeira vez. E desculpa. Não vai acontecer de novo. Não, tá tudo bem. Acontece. Não, isso é no Fal. O Caio tá de boa. Fal não. Bom, gente. Então... Pra começar, pra gente fazer uma pequena recapitulação aqui... Deixa eu só botar de novo alguma música aqui. Na última sessão... Os últimos de vocês derrotaram o Brock, né? Na cidade de Pilter. E foram até o museu... Onde vocês encontraram alguns fantasmas. Alguns de vocês conseguiram fósseis. E a Elize conseguiu uma câmera assombrada. Uhul! Prioridades, gente. Prioridades. Meu cameraman. Vocês tinham dito que iam passar dois dias por aqui. Né? Uhul! Ensinando... A Elize ia passar alguns dias ensinando alguns trucos pros... Iamask que estavam assombrando esse museu. E todos vocês receberam uma quest dela. Que era levar a Odd Keystone. Pra ver se vocês conseguiam acordar o Espiritundo. Né? Então, como foi dito... Como vocês não passaram o teste. Tá tudo bem. É... Vocês vão passar os próximos dois dias aí. É... Ou... Tipo... Conversando com a mulher. Pra ela explicar pra vocês o que é a... Tombstone. Né? E o que ela faz. Durante esses dois dias que vocês passam aí... Elize, você pode colar o que você quiser pra ensinar pros coisinhos truque, tá? Beleza. Vamos ver se eles aprendem alguma coisa. Coelho, joga o tempo um. Vai! Vai! Como você vai passar o dia... É... Como você vai passar o dia, eu vou assumir que você pode fazer três testes, tá? A gente pega aí a... Beleza. Eu tô tentando ensinar uma coreografia pra eles. Provavelmente de thriller. O que que você acha? Você começou com... Como é que chama? Como é que chama aquele cara irlandês? King of the Dance, não é? Nossa! Que legenda sem pé. Todo mundo ficou triste. Aham. Pode rolar mais dois testes pro primeiro dia e mais três pro segundo. Beleza. Enquanto isso... Caio, seu Metapod passou dois dias fora da pokebola. Enquanto vocês falavam com a... Com a mulher... E faziam as coisas de vocês aí... Mas tá tudo bem com ele? Olha... Você achava que tava. Até que você notou uma coisa. Ele começou a ficar branco. E nessa dele ficar branco... O casulo dele começou a rachar. E morreu o Metapod. Chamem os médicos. Chamem os médicos. E nesse casulo rachado... Nasce uma linda Butterfree. Como é que foram seus holes, Mariana? Tem mais... São dois dias, né? Cara, no... É. No primeiro dia... Você acha que o começo deles foi meio devagar? Eles não fazem safateado. Eles evoluíram muito bem. No fim do dia... Você acha que, tipo... Eles já estavam começando a ficar craques. Beleza. No... No seu número. Eu rolo mais três? Pode rolar mais três. Daí cada um desses aí é mais... Por que somou? Não era pra somar. O que você está fazendo? Tá tudo bem. Enfim, soma dez com cada um. Dez. Tá. É doze, vinte e três e dezesseis. No segundo dia, você nota que foi mais ou menos a mesma coisa. Eles começaram devagar. Eles aprenderam, assim, mais ou menos, né? Terminaram um pouco lentos, mas você acha que eles já estavam cansados. Eles estão mortos. Eles não têm como estar cansados. É. Então. Mas, enfim. Então. No fim das contas, você acha que eles conseguem replicar os truques aí que você ensinou pra eles. No segundo dia, enquanto vocês estavam indo pro museu, vocês foram abordados no meio da rua Por um policial. Por um policial. Por um policial. Treinadores? Sim. Culpa na meia. O que foi oficial? Nós recebemos uma ligação da cidade de Viridian. A Jenny de lá disse que vocês passaram pra ela algum telefone celular pra ser rastreado. É isso? Isso. Eu acho. Bem, temos notícias, talvez, não tão boas. O número do celular que vocês encontraram, ele é um número temporário, da cidade de Safran. Então, o que acontece é mais ou menos o seguinte. Eu não sei quem diabos teria acesso... É difícil saber quem diabos tem esse número, né? Já que ele pode ter sido... Já que ele provavelmente já foi descartado. Mas, eu acho que é correto dizer que a central de operação dessa pessoa, ou pelo menos, ele deve passar algum tempo em Safran. Sempre existe a possibilidade dele ter ido lá só pra comprar um telefone descartável, mas... Eu diria que é pensar muito na segurança. Afinal de contas, é só uma organização criminosa internacional. Pois é. Eu tô treinando... Eu tô assumindo que eu tô treinando os pokémons. Então, eu tô assumindo que eu não vi esse policial. Isso daí provavelmente aconteceu quando vocês estavam indo pro museu. Você deve ter esbarrado com ele. Não é um negócio que vai tomar muito tempo, sabe? Ele basicamente liga aí pra... Passar pra vocês, mais ou menos, o que aconteceu. É o report da... Ela conseguiu dar pinpoint em alguma localização específica na cidade? Porque a cidade inteira é muito grande pra gente procurar, de qualquer maneira. Sim. Ela conseguiu dar um... Por triangulação, a operadora de telefone conseguiu passar de onde a ligação foi feita. Mas... Isso ainda é pouca coisa. Porque é um telefone descartável. As coisas podem mudar bastante. Ela foi feita mais ou menos no... No distrito comercial. Próximo à Silk Company. Bom... Obrigada por avisar. Essa... Ô, Peppa, a gente tem contato com essa policial, gente? Tem. Ela é de Viridian. Como vocês ajudaram bastante ela, vocês devem ter tanto telefone da delegacia quanto dela pessoal, talvez. A gente tem quantidade. A gente tem... Pilter? Vocês estão em Pilter. Vocês estão a uma floresta de Viridian. Ok. Ah... Não, a gente pode ir... A gente precisa ir lá falar cá. Então, você não acha que ela vai ter muita informação. Além dessa, sabe? Porque, tipo, é um telefone descartável. Você não precisa de identidade pra comprar essas coisas. Bom, eu acho que é mais fácil a gente ir pra cidade pra... Também conhecido como colocar isso no livro em SideQuest. Uhum. É, o que ele fala pra... O que o policial fala pra vocês é que vocês não precisam ter pressa. Porque esse telefone provavelmente já tá no lixo. O que ele quer dizer é que, passando em safra, fiquem de olhos abertos. Beleza. Deixa eu botar aqui na SideQuest. Uhum. Peppa, eu não vou ficar muito depois que... Eu vou deixar o pessoal resolvendo o que vai fazer. Porque eu vou passar o segundo dia quase todo lá no museu mesmo. É, beleza. Eles também vão acabar tendo que passar porque... Eles tiveram que falar com o meu dia pra descobrir sobre o Thumbstone. Então, vocês provavelmente só vão estar livres a partir do terceiro dia. Tranquilo, nesse meio tempo eu só ia trocar os pokémons. Porque, tipo, ainda tô com os pokémons da Balitalia contra o Brock. Quem você quer trocar? Ah, tirar o... O Krabby e o Yomu. E trazer de volta o Bolt e a Ioi. É, eu também vou fazer uma troca. Eu vou mandar a Lindinha pro banco. E vou pegar o Gust de volta. Lindinha por Gust. Você vai mandar o Yomu e o Krabby, né, Fael? Aham. Yomu e o Krabby. Vai pegar o Bolt e quem? E o Ace. E o Ace. Beleza. Ok. Trocas feitas. Isso também é algo de boa de se fazer, né? E enquanto a Elise sofre ensinando os pokémons, Vocês tomam um chá e conversam com a mulher. Eu quero olhar o mapa, na verdade. Eu só tô meio prestando atenção no que ela tá falando. Uhum. Vocês estão no mapa. Flame. Nós estamos aqui, teoricamente, né? No filter. Sim. A gente já achou todos os artefatos que a gente tinha que achar ou tá faltando ainda? Falta um. Mas o um parece que não tá muito perto. Tá. Você precisa de alguma informação do mapa, Max? Eu tô... Eu tô pensando... Onde que a gente vai... Onde está... E Cerulean fica depois do Diglett Tunnel, né? Fica depois do Monte Lua. Isso daqui é o Monte Lua. Caiu alguém. Caiu? Caiu. Caiu. Eu voltei. Cliquei errado. Cerulean é logo depois do Monte Lua. O Safran é isso daqui. Ok. Só isso. Tô fazendo umas anotações. Uhum. Olhando os lugares por onde a gente vai passar. Só isso. Beleza. Eu tô fazendo vídeo, treinando os Ian Masks, fazendo um vídeo de, tipo, backdoor, sabe? O making of do espetáculo. Dando um jeito de aparecer mais gente aqui no museu também, com isso, né? Com a galera do meu público. E, enquanto isso, o Pompom tá por aí aprontando. Eu provavelmente devo ter passado os dias dos Matinhos, só andando de um lado pro outro, batalhando contra o Pokémon selvagem. Você não pode fazer isso, fala, porque vocês tiveram que falar com a mulher. Não, de boa. Quando tiver tempo, se tiver tempo. Uhum. Então. Passam-se os dois dias. Né? Elisa, se você quiser fazer um teste aí das suas redes sociais e ver o... O que você conseguiu pro museu. Beleza. Beleza. Ah, aparece aí bastante gente, até pra ver você treinando os Ian Masks, né? Curiosos, prometendo voltar pra ver o show deles. Ah... Pô, legal. Vou aproveitar pra trocar figurinha com a galera sobre treinamento de Pokémon pra áreas que não são exatamente de luta, entendeu? Deve sempre ter alguém interessado, alguém que sabe mais do que eu, ou que conhece alguma coisa pra poder me passar a experiência. Então eu vou interagir com as pessoas dessa forma. Rola um... qualquer perícia social aí. Não seja intimidação, por favor. Eu tenho um bônus de mais dois em Persuasion. Beleza. Então, Mariana. Você acha umas pessoas aí, né? Você... Aparece pra você... Principalmente quando você fala que você tá... Querendo trocar figurinha sobre... Pokémons de fora da luta, né? Um... Um Pokémon Ranger. E começa a conversar com você. Ele pergunta pra você o que você sabe. E o que você tá querendo dizer com isso? Uhum. Qual que é a sua resposta pra ele? Ah, eu falo que eu tenho bem pouca experiência com isso de... Não há nenhuma área de concurso pra Pokémon, né? É um treinamento pra eles que não envolve nem batalha, nem a questão de concurso, mas de realizar habilidades práticas no mundo, né? Que nem a galera que treina Pokémon pra poder ajudar em construção civil, pra fazer trabalho de polícia, essas coisas. Sim. Ele fala pra você que, ao contrário dos treinadores, né? As habilidades... As habilidades dos Pokémons em relação a sentido ajudam muito nesse tipo de coisa. Por exemplo, se você tem um Zubat, que é um Pokémon pequeno, ele consegue usar o ultrassom dele e, inclusive, entrar dentro de destroços e saber se existiram vítimas. Um Pokémon pequeno, né? Pokémons fantasmas também devem ser muito bons pra esse tipo de coisa. Sim, Pokémons fantasmas também são muito bons pra esse tipo de coisa. Né? Ele cita que você tem que tomar cuidado com alguns Pokémons fantasmas, porque eles podem ter uma veia um pouco mais mórbida. Você também conheceu como o balão que leva as crianças embora? É. Então, eles precisam ser muito bem treinados, caso usados nesse tipo de situação. Beleza. Daí é isso que eu faço, assim. Eu troco figurinha com a galera que aparece e vou tendo umas ideias aí pra talvez treinar eventualmente um espion pra levantar destroços com poderes psíquicos dele. É válido. E você sabe que o espion também é capaz de ler mentes, então... É outra forma de você saber se tem gente consciente nos destroços. Uhum. É isso que eu faço, Pepe. Beleza. Então, passam esses dois dias. O que vocês pretendem fazer agora? Eu pretendo sentar e virar pras pessoas. O que vocês vão fazer agora? Bom... É. Pode falar, Caio. É que, tipo, a gente tem algumas coisas pra fazer em fuxia. Não sei se é exatamente o caminho, mas... Se algum dia a gente passar por lá... Vocês têm alguma coisa pra fazer em fuxia? Não, é lá que tem que... Ah, não, é Lavender. Lavender, eu troquei a cidade. Ah, Lavender. Eu faço a mesma pergunta. Uhum. É. Eu ainda sou novo aqui na região. Desculpa. É. Lavender. O caminho mais próximo pra Lavender aí é provavelmente por Cerulean. Bem, então, podemos ir pra Cerulean. Tem... O problema é que pra Cerulean a gente tem que passar por uma caverna que... É perigoso ainda pra passar por lá? Monte Lua... Então, ela não é exatamente perigosa. Ela é muito mais tranquila que a Caverna dos Diglets. Porque a Caverna dos Diglets, como diz o nome, ela foi cavada por Diglets. O Monte Lua, ele, além de ter uma... Além de vocês ouvirem falar que ele tem uma praça no cume dele, né? Então, existe... Existem transeuntes. Ele é todo iluminado. Existe a mão do homem lá. Fala isso pra quantidade de Zubat que tem lá. Fala. Zubat não é o maior risco, vai. Caverna dos Diglets ainda corre o risco de encontrar um Dugtrio. A gente deveria levar Repelentes. Se vocês não querem encontrar Zubat, pode ser uma boa. Vocês querem encontrar Zubats? Eu pergunto isso pra você. Você sabia que a evolução dele é um ótimo Pokémon voador? Não, eu quero pegar um Zubat. Eu quero ser atacado por um monte de chame de morcegos. Eu já referentei isso em muitos RPGs. Não é legal o chame de morcegos. Relaxa, que não tem Swarm. Ah, então podemos ir. Não tem problema. Aqui o único Swarm é quando a gente junta pra bater em uma pessoa só. Na reversal russa, o Swarm é você. E também vai ser um monte de treinamento se a gente encontrar alguns. Fepa, quantos dias pra gente atravessar? O Monte Lua? É. Um dia. O Monte Lua não é muito comprido, não. Vocês vão fazer esse caminho aqui, ó. O que é complicado é a Diglett's Cave. Porque a Diglett's Cave, ó, vocês vão sair daqui... Eu acho que a gente tá numa perrada. É, a gente tá numa perrada, Stefan. Ah, foi mal. Então, o... Ó, o Monte Lua, a entrada e saída dele fica aqui, ó. É muito pouco, é muito pequeno caminho. A Diglett's Cave, ela vem daqui... Caralho! É! Aqui! É verdade, né? Tem essa... Verdade, né? É. Cara, eles vão ficar, tipo, um mês aí embaixo. Um mês, não. Mas vocês vão ficar umas belas semanas. Ah. Então... Cara, tem outra visão do Red nesse momento. Tem um centro Pokémon na entrada, né? Tem. Tem um centro Pokémon na entrada. E no Kumi tem uma praça. Hum. Não, beleza, então. É pra duas coisas. Eu vou preparar os suprimentos pra... Levar. Vocês vão passar no mercado? É, então. Precisa ter... O que que a gente encontraria lá? Não tem nada de veneno, né? O máximo seria a confusão do Zubat. Zubat é venenoso, mas você acha que nesse nível ainda não? É. E... Eu quero tentar levar... Conseguir alguma informação. Caso... Porque eu acho que eu já ouvi falar que também podem ter Clefairies nesse monte, né? Tem. Eu quero ver uma Clefairie. Beleza. Você quer ver, você quer abraçar, você quer capturar. Ah, não tem muita diferença, tem? E aquela carinha de idiotinha delas? Que delícia que é. Você já viu elas dançando? Eu queria muito ver Clefairies dançando. Eu já ouvi uma vez uma lenda que fala que em noites de lua cheia elas se reúnem em clareiras e fazem uma dança entre si. mas ninguém sabe dizer pra que serve ou por que que elas fazem isso. Parece bem interessante. Pode chamar o capeta. Pode ser, com aquela cara delas. Alguém põe o gif do pro rei o seitan aí. Por favor. Bom, eu vou levar algumas Pokébolas extras. Pokébola é quanto? 250 ou 200? 200. Vou levar mais também aqui. Beleza. Isso daí vocês podem gastar à vontade. Ah, eu vou levar mais 6. Eu nem sei quantas Pokébolas eu tô menino. Tô com 10 agora. Uau. Quanto que é mesmo a Pokébola? 200. Ah, vou comprar mais 6 de novo, então. Uhum. Ficamos pobre de novo. E, Peppa... Tem que bater em todas as piacinhas no meio do caminho. Eu preparo o que que eu preciso aí pra comprar comida pra geral. Vou comprar umas berries também pro que precisar. pra poder ir fazendo os voos de rei, né? Se não for coisa muito cara, eu, tipo, eu consigo bancar essas coisas pro grupo. Por causa do seu wealth? Nem sempre. Nem sempre. Porque você acha que se ficar abusando, ele acaba um dia. Ah, sim. Então, talvez, você prefira deixar isso pra... pra coisas... um pouco mais urgentes, sabe? É, eu não tenho problema em... em ir pagando pra isso, porque... Eu não tenho muito interesse em capturar Pokémon, então nem tô gastando direito em Pokébola. Eu só tô pegando porque, né? Mas é importante eu poder ter as coisas pra poder... curar os pobrezinhos que a gente encontrar pelo caminho. Então, e saco de berry não é exatamente caro, sabe? Uhum. Eu tinha comprado, acho que, em Veridian. Eu acho que vocês nem usaram ainda, viu? Beleza. até porque tem o lance que vocês podem fazer sobre... Acho que o Max pode fazer sobrevivência pra alimentar vocês. Uhum. Uhum. O caminho é... Eu peço com mais de carne pra cozinha. É só pele ouça aquela porcaria. O caminho pro Monte Lua talvez é mais comprido do que o Monte Lua. Tá. Eu vou ver de comprar comida pra galera. Eu acho que não precisa porque tem um... O centro Pokémon na entrada do Monte Lua. Qualquer coisa que a gente for comprar pra atravessar é melhor comprar lá. Nossa, muito bom. Muito bom, Danca. Boa lembrança. Então, acho que não precisa nem comprar Repel, né? Se o caminho não vai ser tão longo. Se fosse a Diglett Cave ela tava enchendo de Repel essa porcaria aqui. Se fosse a Diglett Cave provavelmente Repel não ia adiantar. O problema da Diglett Cave é que ela foi cavada por Diglets. Então, tipo, a chance de vocês se acidentarem na Diglett Cave é, tipo, muito alta. Beleza. Não é como se, tipo, não tem muita mão do homem nela, sabe? bom. Então, comprado as suas coisas vocês seguem pra Rota 3. Caso alguém tenha interesse, já está disponível mais ou menos o sistema de captura rápida. Uuuuh. Então, se alguém quiser brincar na Rota 3 é só me avisar que a gente faz essa brincadeira. provavelmente ia tentar sair procurando um Pokémon novos pra capturar. É, vou dar uma olhada também, ver se é uma coisa interessante. Beleza. Então, vamos lá. Vocês querem saber o que tem antes da Rota 3 ou vocês vão simplesmente ir na carne e na coragem? Ah, se a gente souber, é só se não. vocês sabem que na Rota 3 é comum ter Spirals e PJs e um pouco incomum de Gleepups. Gleepups Adoro, acho que interessante. Vocês vão se explorar no mato? Vamos. Então, vamos lá. O primeiro, assim que vocês entram no mato, vocês passam um tempo aí e vocês acham um Spirals. Uh, é meu! É meu! É meu! É seu? Como que funciona a captura rápida, Peppa? Você vai fazer basicamente o seguinte. Você joga qualquer Pokémon seu aqui. Você vai fazer três ataques e ele vai fazer três defesas. Certo? Existem moves que são especiais pra captura. Por exemplo, Pursuit. Se você tem Pursuit, você consegue fazer o quarto como um Pursuit. Certo. Eu acho que é o único que vocês vão ter. Não, acho que não. Não, não. Sim, sim. Alguns de vocês vão ter, nem todos. Ah, tá. Mas, tipo, os outros eles são um pouco mais complicados. Beleza. Bem, uh, um Pursuit. Um Pursuit. Faz três ataques. Pursuit. Pursuit. Beleza. E ele vai fazer Parry. Parry. Parry desgraça. Parry. Um Pursuit. Você passou em um, um, dois. Cara, no primeiro que você acerta, você nota que ele já está incapacitado. Só jogar Pokébola. Pokébola, vai! Esse espirou gigantesco. É, primeira forma, Peppa, ou a segunda para ser espirou? Não, isso daqui é captura direta, já. Ah, eu capturo? Não tem que falar nada? Ah, ok. Isso. Pode colocar qualquer coisa que nesse caso é captura. Funciona mais ou menos da seguinte forma, captura rápida. Você está indo exatamente contra os Pokémons da Wild. Então, primeira forma, você tem que conseguir um de três, segunda forma, dois de três e terceira forma, três de três. Beleza. Peguei um espirou. Yay! Já tem a dupla de passarinhos da primeira geração. Parabéns, Paulo. Os pássaros mais inúteis, mas tudo bem. São os melhores. Não, não, não. Eu acho que eu te dei uma cópia de espirou aqui. não apareceu ainda, eu acho. É que eu acho que ela só não está nos seus pokémons. Ah, ok. Ele vai para o Party ou vai para o PC? Vai para o PC. Beleza. Vocês vão continuando atrás, né? Eu só estou acompanhando essa merda. eu só estou tendo certeza que as pessoas não vão se perder no mato. Apareceu mais um Spirou. Eu vou, vai lá. Eu mando o Bolt. Vai, Bolt. E aí, como funciona? Eu rolo três vezes o ataque? Ah. Você deu o Thundershop. Beleza. Ah, cara, ele cai na primeira. Pó, que bola, vai! E você captura um Spirou. E aí, agora eu tenho um Spirou. O que é você? ele vai para o banco. Beleza. Chegou assim para a Elise. Por que que eles querem esses pássaros feios para caralho? Eu dou de ombro, assim, do tipo, eu nunca entendo por que que pega esses negócios. Não falei assim de Pokémon, eles ainda são seres vivos. Ué, eles podem continuar vivos andando por aí sozinhos com a família deles no mundo natural. Tem para que gastar Pokébola com isso. É item de coleção. Ah, entendi. Bom, cada um coleciona aquilo que gosta, não é verdade? Eu cutuco a barriga do Pompom. Eu olho esse daqui como é fofinho, por exemplo. Ele é tão bonzinho. Nisso, vocês passaram uma hora aí. Se vocês quiserem continuar atrás de Pokémon, vai aí umas quatro horas. Quanto mais tempo vocês ficarem, tipo, mais gastem. Entendeu? Se for só pedir a Spearow, acho que a gente já tem que precisar aqui. Não, tem o Digly Puff. Ah, tem o Digly Puff, verdade, o Digly Puff. Vamos continuar, vai que apareça o Digly Puff. Não é? Olha, olha o Spearow. Toda a linha evolucionária do Digly Puff é bonitinha. Sim. Outro Spearow. Ah, eu batalho só para ficar mais forte, mas... você mata o Pokémon na GXP. Continua. Tá. Nada aconteceu. Vocês vão continuar aí? Ah, eu tô só brincando, batendo. Choque do Trevão. Psh. Choque do Trevão. Psh. Um PJ. Eu já tenho. Vocês vão continuar aqui? Se as pessoas quiserem, sim, eu tô de boa, não tô com pressa. Ah, qualquer coisa, se vocês quiserem seguindo, a gente encontra com vocês de noite lá. É assim que o Digly Puff é ela. Ah, ok. Passou um dia e apareceu outro PJ. Caramba. Choque do Trevão. Tá matando população de pássaros local. Choque do Ibama. Digly Puff. Olha só, apareceu um Digly Puff. Ah! Pode pegar se quiser, mas deixa eu abraçar ele, por favor. Ah, você não quer, Luna? Luna? Não, eu só quero abraçar e apertar e mexer nesse topetinho dele e morder a orelha dele. Mas ele não precisa ser meu não, pode pegar se quiser. Digly Puff rola sim, que a gente passa mais um dia. Mariana faz o Will aí. Sério? Você foi maldar o bicho? Eu tô esperando pra ver se ele vai capturar. O que é bom contra um Digly Puff? Ele é normal, né? É. Um Fighting. Uhum. Ah, vai, Bedrew. Mariana Dorme. Eu tava dormindo tão fofinho de glintar. Na verdade, acho que ele é normal fairy, não é? Ele é normal fairy. Um Fighting, não. Fighting, não. Eu esqueci que ele era fada, desculpa. Metálico ou venenoso. Droga. A Bedrew ela é venenosa. Será que ela tem um golpe venenoso? Mas ela é venenosa. Ainda não tem, mas é. O problema é só a falta de golpes. Uhum. Não, mas captura é fácil, gente. Captura rápida quanto primeira forma é fácil. Mas isso não é segunda forma dela? Ah, é verdade. Isso daqui é segunda forma. É. Tem o Igly Buff, que é tão fofinho. Então ficou mais difícil. Tá bom. Já que ela tá aí, Three Needle. Nossa, é grande assim. É. Nossa, os dados foram cruéis com você, hein, Fael. Nossa, rolou um monte de coisa aí. É, foi o meu. Tá. Só que você tem que lembrar que sua vida eu já tenho coisa. Então, ainda que ela consiga sobreviver nos três, bom, ela caiu no segundo. Porque ela vai. Uhum. Já estou te dando a cópia do Igly Buff. Cara, eu acho que vou ter o Igly Buff na parte. Ele tem que ser abraçado, né, não adianta você pegar e jogar pro. Quem que você vai mandar embora? Ah, eu não queria fazer isso, mas vai o Piddy. Manda esse embora. O Piddy já está acostumado. Você volta um dia. Nunca. Não é. Bom. Ah, Elis, você quer dar o nome dela? Eu acordo. Hã? Hã? Aqui. Hã? Eu vou abraçar muito, muito. E daí ele vai vazar um pouco pros lados porque ele é redondo e fofinho. Ele é tipo Pokémon Balão. Que gosto ele tem? Aposto que ele tem gosto de Marshmallow. Tutti Frutti. Eu estou mordendo ele. Estou mordendo ele com vontade. Tem gosto de Tubaina. Você quer dar o nome pra ele? Hã? É muita opressão. Calma. Ele é menino, menina, Peppa. Rola um de... É menino. O nome dele é Oberon. Pronto. Tá bom. Oberon. Ok. Bem-vindo à família, Oberon. Eu estou segurando ele pelos pezinhos e estou sacudindo. Ele olha pra você com uma cara de bravo. Ai, meu Deus, que fofinho. Eu vou morrer. Toma, toma. Eu não consigo mais. Eu tiro uma foto da cara dele de bravo. Eu vou guardar pra sempre no meu celular. e toda vez que eu me sentir triste eu vou ver. Comprar uma canetinha pra ele. Eu achei que ele já viu de fábrica. Você ouve ao fundo. Sim. Então. Enquanto vocês estão aí, né, de brincadeira, vocês esbarram com três pessoas. Podem se colocar no mapa. Uou. Onde eu estou? Peraí. Vocês esbarram com três pessoas. Eu aponto ali. Dinheiro! Vou meter a porrada nessa mulher. Exatamente. Rápido. Crianças nas lojas. Vamos bater nelas e nos pokémons delas e pegar o dinheiro delas. Parece um bom plano. Né. Então. Essa criança aqui de baixo, ela fala. É claro que Charmander... Ela não vem correndo entre a sua gente? Assim... Não, ainda não. Ok. É claro que Charmander é o melhor inicial. Ele é de fogo. A segunda fala. Mas é aí que você se engana. Porque água derrota... Eu sou errada, otário. Esquirtle é o melhor inicial. E a menina aqui fala. Mas é aí que vocês dois estão enganados. Porque o Bulbasaur é capaz de derrotar essa Esquirtle. Ele é o melhor inicial. Já que Esquirtle bate no Charmander. E o Bulbasaur bate na Esquirtle. Aí eles olham pra vocês. E vem. Correndo. Até vocês. E eles falam. Aê, molecada. A gente tá aqui com... Com um problema. Qual inicial vocês acham que é melhor? Charmander, Esquirtle ou Bulbasaur? Charmander. Eu tô com o Charmander também nessa. Ele ganha asas quando evolui. E você pode voar nele. Não, não pode, mas... É, no Charizard. Ou pode. Ele aprende Fly? Eu não lembro. Ah, aprende. Ah, então pode. Então pode sim. Eu gosto muito do Bulbasaur. Ele é feio, mas ele é tão bonitinho sendo feio. É tipo um Pug. Uhum. Ah, olha o que falou o Scarrow. É, ninguém gosta da Esquirtle. Pra acaso vocês têm os iniciais? Sim, foi o inicial que nós escolhemos. Ó, ó... E já que vocês acham o Charmander tão legal, por que vocês não batalham comigo? Aceita trocar um bubassauro por um Charmander? Não. Aceita trocar um pitch por um Charmander. Não. Então, crianças, vocês sabem de onde vêm os bebês? É um estilo do dito da Pokébola. Vocês emprestam seus Pokémons por um instante? Espera aí, espera aí, que eu vou ter que pegar uma música desse dito. Eu vou ter que pegar Começa, cara, pega uma música romântica aí. Eu vou fazer melhor do que uma música romântica. Vai botar Rick e Rory, hein? Não. Vou botar Careless Whisper. Muito bom. Ele já sai assim. Cara, eu vou começar a interpretar esse dito como se ele fosse o tomate. Então, ele sai fazendo aquelas pistolinhas de dedo. Fazendo uma piscadinha. Ah, está em cima da outra música. Espera aí, deixa eu parar a outra. Porque eu quero dizer que eu aprendi com o tomate que nada não se resolve com pistolinhas de dedo. Então. Quer botar seu dito pra fora, Mariana? Mas perguntando assim... Para, Tessa, tem criança. Tirem as crianças da sala. Novo episódio. Tirem as crianças da sala. Então, se eles concordarem, a gente pode fazer aí um acordo e todo mundo pode sair aí com todos esses iniciais. e daí eles não precisam mais ficar discutindo qual inicial é melhor. Se demorar um pouquinho dá pra escolher aí, vê? Opa! Eles topam, né? Como vocês podem ver pela música confirmando. Cara, eu queria que todos os animadores e os pokémons do jogo fossem assim. Então. Peppa, tem algum centro pokémon etc aqui por perto? Tem o do Monte da Lua. Beleza. É isso que eu pretendo fazer. It is bleeding time! A galera do chat tá chateada que a gente tá destruindo a infância deles. Tô me sentindo mal de não ter batido neles agora. A gente bate depois que eles procriarem. O que é isso, Opael? Faça amor, não faça guerra, cara. Muito bom, Mariana. Já temos o nome do episódio. Faça amor, não faça guerra. Cara, eu tô me sentindo aqueles caras que ficam de sobretudo perguntando se querem ver as coisas deles numa praça. se virou coach, cara, isso é bom, se virou coach. Bom, depois eu vou duplicar os ovos aqui, dar um e dar dois ovos pra cada um de vocês ou três, né? Eu não faço questão. Tá bom. Eu faço. Ah, eu quero um Charmander. Beleza. O Bassara já tem? O Bassara já tem também, né? É, então, por isso que eu disse dois ovos, porque o Bulba só na maior parte você já tem. Então, beleza. Cara, o Facebook vai cortar esse troço aqui com essa música aí no fundo, tá? Só tô te dizendo isso. Ah, é verdade, eu vou criar a música. Vamos pegar a gente aí na pirataria, cara. Era muito bom pra não ser feita. Era muito bom pra não ser feita. Tá de parabéns, tá de parabéns, Peppa. Então, vocês passam aí no centro Pokémon, né? É, eu subo no Taurus, fico rodando na frente no centro Pokémon pra eu ver não passar mais raro. Esse, esse fez ovo, fez ovo? É. Fez, fez ovo. Então, vocês passam aí os dias, né? E aí, vocês notam? Vocês notam que aparece um cara? Na verdade, uma adolescente. Mudança drástica. A gente não vai bater nos moleques, não? É, irmão dos moleques virando tirar essa satisfação. Só se ensinaram uma coisa errada pra mim, eu não sei, eu não sei. Então, aparece esse adolescente olhando de um lado pro outro, procurando, como se estivesse procurando alguma coisa. Ah, ei. Não, pois não? Ah, você tá procurando alguma coisa? Então, é que minha mochila sumiu. Eu... Eu ajudo o pessoal da praça do Monte Lua, mas... Bem, eu preciso dar um jeito de achar ela. Vocês não querem me ajudar, não? Eu tô vendo que vocês são treinadores. A gente pode tentar, mas você perdeu a... Já tentou as achadas e perdidos? Quando foi a última vez? Já, não está lá. Então, eu acho que ela tá dentro do Monte Lua, eu vim aqui exatamente procurando treinadores. Ah, a gente tava indo pra aquela direção. Mas você tava andando pra lá sozinho? Você não tem nenhum Pokémon com você? Na verdade, eu saí de lá. Eu acabei de sair de lá. Nas áreas comuns, não é muito necessário, mas... Bem, eu não tenho como acessar as outras. Eu até tenho um Jodude aqui comigo, mas... Tão bonitinho. Uma escolha tão horrível de Pokémon. Eu não sei o que ele vai fazer contra outros Jodudes. Olha! Olha! O que ele vai ficar lá fora? Olha! Mano. É. Vamos ter uma conversa dos pássaros e das abelhas com esse menino. É. Beleza, joga a Batera Free que eu ajudo o PJ. Vai lá. Não. Não vai dar certo. Boa, Caio. Boa. É uma conversa das Batera Free e dos PJs. Ou das Bidrus, no caso. Sei lá. Bidrus. Eu falei Batera Free, eu acho que me confundi. Era esse Bidrus. Então, você... Como é que é a sua mochila? Onde você perdeu? Tinha alguma coisa importante dentro dela? Ela é vermelha. Tinha algumas pedras da lua, por isso que eu acho que o Eferos estão brincando com ela. Bom, se estiverem brincando não são mais Clefairos, não é verdade? Eu acho que você perdeu as suas pedras da lua e não podemos prometer nada. É que Clefairos normalmente verenciam pedras da lua ainda que não as usem. Bom, pode ficar de olho. Se a gente encontrar ela, a gente traz de volta. Se você puder dizer exatamente por onde você passou, a gente pode tentar encontrar, às vezes. Beba, eu vou chamar o Thump. Beleza. porque ele tem olfato, né? Olfato alcurado. Então, dá uma fungada na meia desse rapaz aí. Ele dá uma fungada na meia do rapaz. E agora ele tá badly poisoned. Não. Quase isso. E ele aponta pra entrar da caverna. Então, gente, eu acho que eu consigo achar. Bom, bora seguir. Eu tô colocando vocês aqui porque eu não sei se vocês conseguem se colocar em mapa escuro. A gente consegue, mas a gente consegue em qualquer lugar. A gente pode se colocar em qualquer lugar. É, pode dar ruim. Se coloca dentro de uma parede. A gente quase coloca na frente do Timuosa. Então, beleza. Max, o seu fanp, ele acha que tem alguma coisa pra cá? Eu faço aquele 360 que nem no... em todos os outros jogos e vejo pra onde o negócio aponta, né? O item finder. Hum. Isso daqui tá sendo contado como esquina pra vocês, né? Ah, não sei. Sim. Se não, a gente tá vendo. Tá escuro. Então tá. Pera, 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 pera. Tô esperando. Quando vocês chegam aí... Ah, tá. Bem, uma hora dos batos. Sim. Batem na gente, roubam as nossas coisas, mordem a nossa família. Te percebem. Meu Deus, seus batos pra tudo que é lado. Os batos everywhere. e eles querem lutar. Ah, foda-se, eu quero os do bat. Pouche, vai! E eu joguei o Pouche pra algum canto. tá em cima de você. Ah, joga a Pokébola na parede, ela. Eu tô posicionando o Jack pra filmar as coisas. Beleza. Bem, vou te ajudar com quem? Minha que é muito útil. Vamos dar o PJ. GUST, vai! Ele é rápido. Uau. Pode começar, GUST. GUST! Use GUST! Use o bate de cima. Use GUST. Pode rolar. Eu rolei. Dano 6, com a Nini. É dano 7, tá? Eu não devo ter autorizado isso ainda, então. que tava no banco. Ah, não, é porque ele não tava, então é dano 6 mesmo. Tava no banco. Então ele tomou dano 6 mesmo. E, cara, ele apanha. Você nota que ele tá um pouquinho em ponto. Hum, Pokébola, vai! Primeira geração, ou é segunda? Primeira, né? Primeira. Bate, de quatro braços. Eu acho que eu errei a Pokébola. Sim, mas não tem problema, você não perdeu a Pokébola. É a vez desse Zubat aqui, que tá no fundo. Ele chega perto do Fumpy, que era o primeiro problema deles, né? E tenta dar uma azada nele. Mas eu acho que ele erra. É o Parry, Max. 17. Ele errou. Moga, pode ir. Como que funcionou o Kick Attack mesmo? Você pode usar ele como reação. Você, tipo, é mais ou menos assim. Você canta qualquer coisa, se chegar perto de mim, eu ataco. Aí, se ele chegar perto de você, é atacado. Se me atacar, eu ataco. Se atacar outra pessoa, eu ataco. Beleza. Tem passagem de ajuste do sistema, não é? Não, não tem. Tá. Porque que é ataque é curta distância, né? É. Tá, então ele vai deixar preparado se alguns Zubat aparecer perto aqui na área dele, ele ataca. Beleza. E nisso, ele vai dar o Tudio Choque. Uhum. Rapaz... Matou. Você adiciona o último Bracer aí pra mim, por favor, Rafael? Adiciona o quê? O último Bracer do Damage 8. Adiciona. Obrigado. Rapaz... Foi... 10 de dano, né? 25. Cara, ele também tá muito capenga. Você nota que ele tá machucado e ele tá meio tonto também. Pokébola, vai! A Pokébola treme, treme, treme. Treme, treme, treme. E parabéns, você tem um Zubat. Boa, Zubat. Vai pro banco. Chamar ele de Claudio agora. Aí quando ele evoluir vai ser a Claudio, a Bat. Meu Deus. A última forma, é o Crobat. Pobre Claudio. Então, o Zubat, vendo que o Pidge tá fazendo miséria, ele vai tentar dar uma azada no Pidge. O Pidge é meu. O Pidge é o do... Ah, é verdade. O Pidge é pelas esquivas. Eu imaginei. Pode ir, Funk. Nossa, eu sou o último, é jo. O pessoal é muito... Iniciativudo aqui. Ah. Defense Curl. Beleza. Enquanto você continua em formato de bola, você tem mais dois de Toughness. Beleza. Se você usar qualquer outro ataque que não rollout, você perde mais dois, tá? Tá. Pode ir, Pidge. Beleza. Pidge novamente... Ah, ah... Acho que eu vou passar demais o Fight Shoot. Deixa eu só ver aqui o dano, pera, pera. Não tô rodando, não. Tô rodando só. Não, vai ser o Gush que dá mais dano. Gush de novo. É para eles terem o mesmo dano, tá? Ah, ok. Esse sim, provavelmente que ele não tá atualizado. Então vai Gush que vai ser a Gihai menor. Olha, tá bom, porque ele tá indo mal nesses dados, hein? Aparentemente. Vamos rolar um Toughness. Cara, ele caiu. Pokébola, vai! Esse aqui é 100% de chance de captura, porque ele tá realmente caído. Beleza. Ainda bem. Ainda bem. Vai pro banco também. Beleza. uma cópia da cópia do Zubat, não é uma cópia da cópia do Zubat. Quem que é o primeiro? É esse aqui. Ele vai tentar te dar uma azada de novo. acho que acertou. Acho que acertou. É só fazer o Toughness e você tem mais dois. Acertou. muito, né? Doze. 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 É, doze. Mas não foi o suficiente o da Shell Staggerd, não. Por um. Mas não foi. me ajudem. Em vez da Olga. Ah, Imoga. Imoga vai... Esse pokémon existe ainda? Não. Ei, ele existe. Tá lá com o professor Carvalho. É bom, ganho. Ando até aqui e ataca o Zubat com o Thundershot. Entender? Entender? Choque. E... Ele deixa o click-ataque preparado pra caso ele ataque alguém aqui perto ou ele toma o click-ataque. Uhum. Você acertou na lata. Mas, cara, esse Zubat tá resistente. Ele quer sangue? Literalmente, no caso dele. Sanky? Eu gosto. Eu gosto. Beleza. Mesmo você tendo Staggerd, você pode se mover com o Rollout, tá? Porque ele é um Spring Attack. Beleza. E o Echo? Você erra. O Echo feio. Pode ir, Pidgey. O Pidgey posiciona... Não sei aonde. É que voando aqui em cima eu jogo a Ghost só nele pra não pegar nas outras pessoas. Tá. E caso ele ataque o Funf eu dou um Quick Attack nele. Beleza. Da Mage Six. Ah, você deu o Gust? Beleza. Isso. Então, Dodge... Olha só. Aí ele desiou. É desboniço. É, mas ainda assim ele toma o dano. Cara, o Zubat ele vai tentar morder o Funf. Quick Attack. Quick Attack. Podem dar os dois. Ele errou. 18. Você fala rei também. Não, 18 você acertou. Na lata. Não, não. 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 Uau. Não, mas ele toma. Opa. A vida do Zubat tá difícil. Pode ir, Molga. É, ele deixou aqui nele e o Quick Attack eu tenho que especificar quem exatamente ele vai atacar? Com o Quick Attack não. Então se ele atacar alguém aqui eu uso o Quick Attack. Uhum. O único que você vai ter que especificar é aquele que já é específico. Porque se te atacarem. Tá. é 13 de dano, não é? Ah, ele caiu. 13 de dano? É. Não, 13 não. 10 de dano. Mas não assim. Ele caiu. 25. Com 10 ele caía. Com 10 ele caía. Bom, vocês venceram a primeira horda de Zubat de vocês. Horda. Parabéns. Ainda não tem nada. Uhul. Uhul. Agora a gente tem o Spotify. Sim. Nunca mais eu saí do banco. Mas sim. Que é isso. A última forma dele é ótima. Já vi usar ele em vários e vários campeonatos. Ele é um Pokémon voador e veneno muito forte. E muito rápido. E muito bonitinho. A forma do meio é horrível. Mas daí você só tem que... É nessas horas que você fala tudo bem. Eu vou suportar isso porque amanhã vai me trazer um dia melhor. Bom, é melhor a gente continuar seguindo antes que as Clefairies não sejam mais Clefairies. É, vai ser difícil vocês conseguirem capturar Clefables. Eu nem quero tomar um metrônomo delas. Ai. Entrando antes que você roda... Roda a roda de equiti aqui. Nada, é o peão do baú, cara. Também, cara. Peão do baú. Eu tinha esquecido dessas escadas. Eu tinha esquecido dessas escadas. A luz dele é melhor que a luz dele é melhor que a de vocês. Ah, ele tá preso do lado de fora, Pepa! Obrigada. Mariana, eu tenho uma pergunta pra você. A luz dele, diferente do celular de vocês, que pode apontar pro olho ficar bem difícil, ela pode ser angular, 60 feet a 90 graus, que é você mirar reto, ou você pode mirar ela pra baixo ou pra cima. Já que não vai ter ninguém mexendo com ele, tipo, direto, sabe? Aí, no caso, ela vai dar uma luz de 360. Qual que você prefere? Só que 30 feet. Eu pergunto isso pro Duncan, que é o nosso guia. O que que é melhor pra gente... Eu nunca andei por aqui. O que que seria melhor? Então, tá bem. 360 é melhor pra nossa segurança ou 360 será? Ah, não! Mas o Bates... Agora eu tô vendo. A gente ia ter comprado o Repel mesmo. Eu avisei. Inclusive, tem o Bates do nosso lado aqui. Sim, tem o Zubats. E esses Zubats também querem lutar. Joga a sua Divni Purr, faz ela cantar. Assim eles dormem, a gente passa. A gente dorme também. Você não pensou isso muito bem, né, Caio? Verdade, a gente é pesada por isso. One Punch Bird, vai! Todo mundo rolou? Uhum. Então pode começar, Emolga. Ah, Emolga! Teve choque! Necessa o Bates aqui do lado, isso no fundo do Caio. E o que que ataca se ele tenta atacar o Emolga? Beleza. Ah, tem 18. Não, eu tô tão 15. 15, erra. Flatlin? Sai daí onde você tá! Kylie! Kylie, sai daí, Kylie! Eu não sei se eu posso fazer isso agora. Eu posso. O Zubaki não parece que tá interessado em atacar você. Eu posso me mover, né? Pode. Eu saio. Aqui tá bom? Tá ótimo. One Punch Bird! Take-o! Não, você erra. Nada. Se ele atacar... Se ele atacar alguém, eu dou o Kick Attack. Pode atacar que ele vai tentar dar uma azada no Emolga. Acho que o Emolga tem um Kick Attack. Tem. Vocês podem dar os dois Kick Attack nele. E o dano é... Caralho! É, o Emolga não sabe brincar. Foi contra dano 6. Contra dano 6, ele toma 1. Contra dano 12. Opa. Doze. 27. Ele toma 1 também. Ele toma 1 e ele tá staggered. Ele tá... Dazed. Vocês notam que ele está um pouco tonto. Emolga, o dano que ele te causou... É 2 a menos, tá? É 4. Eu rolo toughness pra ele? Isso, toughness. 17. 4? Você tomou 1 de dano só. Você vê, eu acho que ele tava com um dano tomado. Esse 2 significa alguma coisa. Sim, ele tava com muito dano tomado. Tá com 1 agora. Eu acho. Não, 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 não. Ele aumenta, não diminui. Ah, foi bom. Então vai pra 3. Então, esse Zubat aqui, vendo que o Emolga tá fazendo miséria ali com o amigo dele, ele vai tentar uma coisa ousada. Uma coisa muito ousada. Vocês estão... Vocês estão numa caverna. Qualquer pokémon de vocês aqui que esteja deliberadamente voando sobre outras pessoas, tem que fazer acrobatic. Ou cai. Mas ele é ágil. Ele vai dividir aqui um pouquinho o quadrado com falta. Tá, ele tá aqui, mas ele não tá aqui. Falta um Zubat na sua cabeça. Desgraçado, eu peguei o meu boné e tô batendo nele. Sai, sai, sai! Emolga? Oi? 4 de dano. Oh, shit. Quem que atacou? Foi o Zubat do Caio, né? É, foi o Zubat do lado do Caio. Acho que não tá com a cara disso. Tô com a cara disso. Eu odeio cavernas. 17 de novo. Toma 1 só. 1 pra 4. Ah. Thump? Eu vou dar rollout no... Pode atacar. 15, acho que não pega. 15, acho que você erra. Cara, esse negócio é muito preciso. Esse negócio é muito preciso. Esse Zubat só tem tempo de chegar aqui e ver o que diabos está acontecendo. Emolga? O Emolga vai continuar. Tipo, ele vai... Notando de choque no cara que está aqui que tinha tomado o dano e deixar o que está aqui pronto para se tentar ver e atacar ele. Aí ele vai... Sim. Ah, é o 19. Você acertou. 10 de dano, né? 10 de dano, né? Acho que sim. Faz o favor, vê o power level do seu... Molga pra mim, por favor. Tá, pra ir. Ah... É 10, não é? Tá 9 aqui. Tá 9? Ah, é que você pegou ele depois. Então tá certo. Então tá certo. Bom, se é 9, então é esse mesmo. O Zubat toma mais um de dano. Flatlin. One Punch Bird! Take on! Derruba esse Zubat! 7 de dano. Acerta. Ah! Já tava vendo também. Bom, ele ainda assim vai tomar um de dano. E click attack, se ele atacar alguém, eu ataco. Tá. Esse Zubat vai tentar morder o Emol, o One Punch Bird, porque parece que agora quem tá fazendo miséria é ele. Click attack funciona ou não? Funciona, podem usar. E ele erra ainda por cima. Acerta. Peraí. Eu tava no talk to myself. 16. 25. 7 de dano. Ele... Ele tá no... Contra o 7. Ele tá no... Mais um. E continua Desert. Contra o 6. Ele nem sente. Bom Esse Zubat Vai tentar Ele me acertou? Não, ele tirou Ele rolou acho que 11 no acerto dele Esse Zubat vai continuar Com as manobras arriscadas Cara Ele faz o seguinte Ele vai voar assim Pra cima do Duncan Ele bate no teto e cai aqui do seu lado Pisa Cudegrat, cudegrat Ele não tá exatamente caído Mas tipo, ele tá no chão Ele tá fone Ah, dá alguma assim Pode ir, Famp Rola lá em cima do Zubat Eeeeee, rollout Cara, eu não vou acertar esse rollout hoje, tá? Só pra avisar Aí você vai, ele tira um 20, né? Caralho Era pinball, velho Tum 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 Esse Zubat Esse Zubat Esse Zubat vai tentar juntar os amigos dele Não 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 Ele vai voando assim Ele cai aqui do lado do Funk Alguém ensina esses Zubat a voar? Tem um raio aqui De retardamento de Pokémon, né? Eles ficam voando errado Se jogando no chão Tem que estudar esse lugar depois O Imole continua batendo no cara que tá vivo ainda E se alguém tacar, ele Clica e ataque Dezoito pega Dez de dano, né? Cara Ele toma mais um do dano E você nota que ele tá muito tonto Ah não, foi dez de dano, né? Não, não tá muito tonto não De só tá dez de mesmo Pode jogar Pokéballo só pra causar dano? Não Tem que comprar feat pra isso Tem que comprar feat pra isso Flatching Beleza Teiko e que ataque você tá com alguém? Ih, rapaz Ele tá de volta Rapaz do céu Doze de dano Doze de dano no cara de muleta Que isso, gente Que bom chegamos Doze Vinte e sete Não caiu Mas vocês notam que ele tá muito tonto agora sim Ele tá muito mal Cara, ele vai Vai embora Seu passado burro Seu morcego burro É quase isso que ele quer fazer Mas tá difícil Então ele vai Tentar sugar um de vocês aí Não Se eu tô podendo impedir antes Não posso A área A área Ele tá aumentando Chegando aqui nos dois Pós-Pokémons agora Sete de dano Ele toma um Ele está Deised de novo Cara Eu acho que ele caiu Peraí Se ele estava Stagger Ele caiu Dois 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 Ele tá com zero de toughness Ele caiu Ah, ok Caralho Zubat não é exatamente O pokémon mais resistente do mundo Tá Esse Zubat aqui Vai tentar Cara Ele tá no chão Ele vai se levantar E ele vai tentar morder O Emolga Dezoito pega Tem Doid Parry Dez O Emolga Tá escrito Ah, dez Mas é dez Mais dez Né É vinte É vinte Não, então não pega Falando que temos O Zubat caído do seu lado Parece na posição Pro rollout Ok, vamos lá Brave Bird Nada Não Essa tá difícil Ele vai tentar se levantar Ele vai tentar se levantar E vai dar Você pode dar um ataque de oportunidade Tá E ele vai dar um azada no Funk Que isso, véio Doze de danos Doze de danos O Zubat Ele toma Doze, vinte, sete É, ele toma Eu falo até que precisam De um óculos Cara Uhum O foda esses dados Cara, o foda esses dados Pode ir, Emolga Preciso ensinar Brave Bird pra ele A questão do dano E do stamina Tipo, o dano que eu tenho aqui É o Se o dano chegar igual ao stamina Ele cai, é uma coisinha? Não, se o dano tiver igual Você não pode ter toughness zero Você ainda tem cinco Você ainda tem quatro de toughness Ah tá, se eu for aumentando aqui Vai caindo lá Vai Se você olhar aqui Você tem quatro injuries O seu toughness tá quatro Mas seu toughness é cinco mais três É oito Ah, beleza Então o toughness que ele mostra É toughness menos injuries Tá, então ele tá vivo ainda Ele vai atacar o Zubat Que tá aqui do lado E se ele tentar atacar alguém O que é que é que é que é que é que é Uhum Já acerta Dez de dano, né Ele toma um E tá dez, hein Você nota que ele tá um pouco tonto Flatlin Beleza Ah, ele vai até Tô pensando em trocar de Pokémon Flatlin, volte Lucha, eu escolho você Barrata pesada, vai Eu rolo a iniciativa? O que eu faço agora, Peppa? Eu rolo a iniciativa dele Eu vou tirar o Flatlin, tá? Pode tirar Você pode usar os dois Ah, pode ser Pode ser, pode ser Então Enquanto isso Eu coloco esse cara aqui E o Flatlin Vai voando até aqui Eu tenho que rolar algum gol Pra voar até aqui? O Flatlin é pequeno Você pode falar pra ele andar Debaixo das pernas de vocês Beleza Vai caminhando Se for menos de trinta Se for menos de trinta feet Pra ele voar Ele tem que fazer rol Então ele pousa aqui no chão E vai caminhando Debaixo das pernas Até o Zubat Chega ali E dá um take on Beleza Acho que eu errei 15 errou Ah Você sai da iniciativa Porque você está caído Você Você vai tentar Sugar a vida do Emolga Acho que dessa vez eu acertei Podem dar os seus dois Click Attacks Beleza Click Attack E tá aqui 28 Seja de dano Ele toma um O Emolga tomou E O Emolga O Emolga Você rolou O Tuffness da Emolga Não É O Tuffness da Emolga É 5 de dano Ele não tomou nada E por causa disso Ele não conseguiu se curar também Eu vou jogar mais um Pokémon Na batalha Bota o Rainy Beleza Pode rolar a iniciativa dele Funko pode ir Puta que pariu Tem muito Pokémon aqui Tem muito Pokémon aqui Ah Fecha no pijama É por isso que eu odeio cavernas Vamos lá Fallout Não O Fallout Não é tipo Ground É Pedra Ah tá É que o problema Que o acúria Se dele é baixo É muito baixo É Na verdade Um dos maiores problemas É que também o dado Não está ajudando É Cara Ele vai tentar Sugar a vida Desse novo pássaro Grande Que apareceu do lado dele Beleza Menos 4 né Menos 5 Menos 5 Ah Tem que colar Toughness Toughness Ou resistir na cara dura né Porque porra Tomou Não tomou nada Tomei nada? Beleza Tomou nada É 2 de dano 17 Estilo 19 Beleza Eu rolei mal pra caralho É É Que menos 5 é muita coisa Emolga Tem que ter choque Que que eu estou aqui preparado Uhum Errou Flatlin Beleza Flatlin Bicada nesse Zubat aqui Queda não Take all 13 Errou Nada Nesse Zubat aqui Se arrependendo De todas as coisas Que ele teve na vida Vai tentar Estugar a vida Do Flatlin Podem rolar Os seus dois ataques Eu acho que ele errou Também acho Viu Meu dodge é 19 Bem em cima Então acertou Acertou? Uau Então pode fazer O seu Toughness O seu Toughness Caramba E ele ainda toma mais um de dano E ele ainda toma mais um de dano E ele ainda toma mais um de dano No Zobatinho. Uhum. Você nota que ele tá bem marcado. 21. Acertou. É. Mas é 8 de dano, não é? É. Você causou 1. Com 8, vai pra 23. Raulucha? Beleza. Raulucha, desce a porrada desse morcego filho da mãe! É. Que é o David Friendly. Então, patada. 23, 9 de dano. Beleza. 24. Ele toma 1 e ele tá basic. Thump. Go out! Vai Fanf, eu acredito em você! Não! Não! Eu seguro e você bate! Sei lá. É capaz dele errar. Ele vai tentar sugar a vida de novo do passarão do lado dele. Beleza. Acertou. Menos... Menos 5. 2 de dano. Menos 5. Os Zobats não são inteligentes, tá? Não na Wild. Tadinhos. Não tomou nada. Não tomou nada. Você pode morrer quando quiser. Ou seja. É... Você deixou aqui. Tinha que tá aqui preparado. Crítico. Uau! Foi 15 de dano. Caralho! Isso doeu! Isso doeu! Isso doeu! Toughness... Cara, ele caiu! Caiu! Teve parada que a RG traumatiza me empenhando. Flat? Beleza. O Flat vem pra cá. E espera o Lutia pra atacar junto com ele. Beleza. Vocês vão atacar juntos então? Uhum. Pode ir, Rain. Ah, o Rain vem pra cá. E ataca. Tá bem. Você podia jogar água primeiro com ele e depois jogar o Emogo pra atacar com ele na cidade. Você errou, tá? Tá. Qual o Lutia? Beleza. O Flat me vai atacar pra ajudar no ataque apenas. Uhum. Acertei então eu dou mais 2 de dano no dano do Lutia se ele acertar. Eu também ajudo! Não. Se eu acertei, o dano é 11. O importante é a invenção. O Wing Attack? Beleza, você acertou na lata. É 11 mesmo. Ele toma 1 e ele está staggered. Mais 1 e ele cai! Mais 1 e ele cai! Mais 1. Valeu? Então beleza! Tem uma Olga? É... Cê não é choque, ele vem pra cá pra bloquear o ataque, bloquear a passagem Uhum Deixa eu tô preparado pra se ele tentar fugir ele vai tomar um kick attack Cê errou Flatlin Mesma coisa, vai esperar pra atacar junto Beleza Rain Aqui no momento que separa o pessoal porque você tá tentando impedir o pokémon selvagem de fugir, mas ok Ah, o Atega Beleza, pode rolar Errou Raulucha e Phamp, cês vão fazer todo ataque junto, imagino, né? Phamp ajuda O One Punch Bird ajuda É, o Phamp errou Caramba E o... Lucha, deve ser azada no cara Hmm, errei Booth errou Tá difícil Cara, esse Zubat tá resistente Ele vai tentar morguer o Rain, que talvez seja a saída mais fácil dele aqui Ele deve ter ido bem alto Fica ataque Hahahaha Seis de dano, não fica ataque Ah, Tuffness Tuffness... Doze Não precisa, ele caiu, eu acho Seis de dano Não Ele caiu Ufa Ufa Esse Zubat aí foi mais difícil do que ele E o Phamp indica que cês podem continuar o caminho Eu estando o braço assim O One Punch Bird posou no meu braço Eu passo a mão na cabeça ali Muito bem, One Punch Bird, muito bem Você tá bem, Lucha? Muito bom Voltem Ufa Galera, tá precisando de uma ajuda, Peppa? Talvez, teve gente que se machucou pra caralho Tá Eu tô machucado Peppa, você tira essa música que eu fico agitado Por favor Não É que a batalha não acabou ainda, tá? Ah, ok Então eu posso ficar agitado Porque eu tô agitado aqui, sabe? Eu vou dar um tempinho aqui Rola fazer um take-time ou não? Rola, rola Você pode fazer take-time como cheque normal Beleza Verdade, eu posso fazer isso É isso que eu faço Quanto você tem de recuperação? 30, 20 Ufa Eu acho que eu tenho 10 Deixa eu ver Ah, 10 Todo mundo pode recuperar 2 aí Valeu Yay Se alguém estiver precisando de mais, tem poção também Ah, eu tô com 2 de dano, mas acho que dá pra seguir por enquanto Então tá bom Cara, o Funk tá muito agitado, parece que vocês estão bem perto da bolsa Ele tá muito agitado Ele tá muito agitado Tá rolando a foto, né? É como se a inércita dele fosse intimita Cara, eu vou tomando cuidado conforme eu ando também De deixar sempre todo mundo iluminado com o... Mas o Kai tem que andar Beleza Com o... O Rotom Uhum Cuidado, tem alguma coisa ali Um dia, dude Um dia, dude Uma coisa feia Uhu Duncan, como o negócio tá escuro Eu vou te dar luz porque eu imagino que você gostaria de ligar sua caverna pra... Sua lanterna pra ver a caverna toda, né? Sim, eu gostaria de ligar minha caverna pra ver a lanterna toda Isso Esse dia foi louco, hein? Foi Foi Eu acho que eu liguei sua luz Só se virar aí Holy shit É Não O negócio é o seguinte Tá todo mundo aqui Meio apreensivo O que vocês pretendem fazer? Vocês acham que se vocês se aproximarem, as Clefairy vão pra luta Eu não sei A galera deve tá querendo capturar a Clefairy, né? Nesse caso, talvez seja bom a gente não evitar a luta E provavelmente alguém vai querer um Geodude É, tamo aí Eu também quero um Geodude Se tem alguma coisa boa pra vai cair pra pôr um pássaro, uma Pokémon pedra Você pega um Shilling e atira assim, pá, ele cai Você joga Pokébola Cara, você vai ser líder de ginásio assim Oi, Fael Não, Fael Eu não ouvi alguém te falar do Peppa Não, eu ouvi foi um Gato, Miando Ah tá Beleza Lucha, vai! Eu tô chamando o meu Funk de volta, cara Beleza Vai! E eu vou chamar o Emoga de volta também, porque... é... É uma boa ideia mesmo Que que é bom contra a Fada? Beleza Venenoso e... metálico Ela é Farde com Pacifico? Neutra Tá, e eu mando a Beedrill também Vai Beedrill Vai, Butters Butters A Beedrill, Fael, você sabe que os golpes de inseto dela não vão fazer muita coisa aqui, tá? Mas ela não tem ataque de verano? Não, ainda não Achei que o Twin Needle era verano Não é inseto Tem Todo mundo rolou em iniciativa? Max, você não vai participar? Eu tô... eu tava escolhendo o meu Pokémon Ah, beleza Eu não pretendo participar não, não sei que seja extremamente necessário Eu só quero poder morrer da Clefairy de alguém com isso, hoje serão dois Pokémons rosicos Você não quer capturar uma Clefairy, sério? Não quero o quê? Você quer capturar a Clefairy? Eu posso gritar ela depois Ah, eu mando o... 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 Hunter Tá o Hunter e o Rainy Essa aqui é minha... é minha... Butterflea da Butters Errei Tem um Pfizer Ah, pronto Esse aqui eu sou o jogo, cara Pode começar o Butterfree Beleza Deixa eu ver como a Butterfairy funciona Peraí Butterflea Barers Deixa esse jeito de conf... 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 Hum... Se acerta Cara! Caralho! Caralho! Ele é um Jodude Ele é um Jodude Ele é burro Ele vê que vocês estão aí tudo amontoado Ele fala... Hum... Hoje é meu dia de brilhar Magnitude Que excelente Cacetito Todo mundo que é voador não toma Cês entenderam? Cês entenderam por que ele é burro? Cês entenderam por que ele é burro? Cês sabe quem toma? Ele devia ter usado o Self Destruct Cês sabe quem toma? O amigo dele O amigo dele inclusive é fraco a isso Ele se capturou Inclusive, pra quem não sabe, no jogo isso rola mano, viu? Cê acha um monte de Jodude e eles começam a se matar Eu odeio quando isso acontece Cê tá lá tentando capturar o desgraçado E vai lá os amiguinhos tão matando Ele toma mais um e ele está Dazed Cês podem enrolar vocês na área de 30 Tertrigg toma menos 2 Vocês que são treinadores não tomaram, tá? Rola Tuffness Que bom, porque se eu tiver que rolar Tuffness, ferrou O Tuffness é só pro Shawat, tá, Rafael? Tá O Tertrigg toma menos 2 aí de dano Cês podem rolar Dodge também O Tertrigg nem tomou dano Matou no peito O Halu tinha bater free dano esse, né? Ah Eu achei que tivesse rolando Cê rolou seu... não, cê não rolou Ué, cê também não tomou dano Aliás, é 9 de dano, né? Cê tomou 1 Halucia? Beleza Halucia, dá um passo pra cá E... Karate Chop! Halucia Halucia Eu acho que 11 de dano Cê me corrigiu se eu era errado Não é 11, mamu Ele toma 1 e está 10 e está staggered O Geotage do Broker é muito difícil Era, ele tinha TMs Aham Tertwig Vamos lá Tertwig, Tertwig se morre quanto? 30 feet Então ela vem até aqui E ela vai Tô vindo aqui pra obter uma visão melhor do mapa, que eu não tô vendo direito Eu acho Aham Ah, tá Swerve Ah, Razor Leaf Mas este daqui E a gente descobre que o problema é o treinador Você errou O problema é o dado O verde não tá sendo seu amigo, Max Vocês estão de novo com as suas coisas Esqueci de distribuir pra vocês Mas podem pegar Pois Os Hero Point Eu consigo dar ponto de troca com outras pessoas, cara Que divertido Eu posso Então você também, Peppa Olha, pra mim, assim Nem sei o que dizer Gasta e bate nele Hora do Geodude Cara Ele vai assumir uma posição mais defensiva Vocês notam que ele virou uma bolinha no chão Ele vai entrar em posição fetal e pensar Só porque isso tá acontecendo com ele É Rain Rain vem até aqui Todo mundo tem cover Dá cover aqui, né Todo mundo dá cover Ah, ele vem até aqui E o Water Gun O Geodude Qual deles? O outro que tá do lado dele Mas ele errou, prometi Doze errou Cara, as Clefairys finalmente vão poder agir O que que essas Clefairys vão fazer? Metrônomo Metrônomo As duas juntas Toca a música do peão Da casa própria O peão da casa própria, meu Deus Cara Elas olham pra Butterfree A primeira Clefair, ela olha pra Butterfree E ela começa a aplaudir Loucamente Que medo Mas eu acho que ela errou A segunda resolve fazer o mesmo Tá dando mais medo que o museu, cara Uau Eu acho que acertou Eu não sei o que eu tenho que ter feito Mas eu tenho que ter feito Acertou Você pode fazer um Will Se você tirar menos que 17 Você vai ter que usar o mesmo ataque do turno anterior Passei Passou Você é uma Butterfree Livre Eu não sei porque você tava aqui Hunter, mas é a sua vez Era pra você ser antes O Hunter Ele vai até o outro Diodude Ele tem um símbolo de coração do lado dele Eu não sei porque Mas ele vai até o Diodude Tenta atacar com o Resolive Beleza Acertou 11 12 de dano 12? 12 12 porque ele Toma mais 5 Ele é Grass Não Pera aí Ele é Rock e Ground Ah tá Da hora Uhum 12 de dano Uff Pokébola vai Ah não Pera Alguém quer? Não Pokébola vai Hummm Eu acho que você é só o 4 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 Primeira forma Sim Primeira forma Nossa Ele caiu ele fica na hora Ah então vai assim A Pokébola dá uma balançada assim E fecha sem o menor problema PC 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 por enquanto Beleza Butterfree Butters Faça um comercial de condicionador com as Clefairies What? Ah 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 Vem aqui Joga vento Os cabelos Elas vão Esvastam Assim Fush Cara eu achava que você queria ser líder de ginásio E não aquela galera que fica fazendo um move ser bonito A de cima toma full É 6 de dano Não é 8 na verdade É 8? Não é 8 É o que diz aqui pelo menos Se está certo Então está certo Se diz 8 É 8 Eu vou começar uma enquete com a minha câmera Peppa Coordenador Pokémon É uma profissão de verdade Ou é tipo coaching Pokémon coaching Não é sobre o Pokémon A de cima toma 1 A de baixo Ela tomou dano 3 só Ela resiste Tomou nada Esse jogo está forte de combate Raulucha Raulucha Derrube a outra pedra Karate chop Pá 11 de dano Delicado aí Ok bola vai Não tem que jogar né Porque ele está caído Não Não tem Beleza Vai para o PC também Por enquanto Ele deve entrar na parte Mas vai no PC Clefairy não tem interesse Mas eu posso bater nela Se você quiser Kylie Pode bater se quiser Alguém vai querer Meu Clefairy Não muito obrigado 3rd Wig 3rd Wig 3rd Wig Eu chamei a 3rd Wig de volta só Eu acho que Ninguém está precisando de mim Então o Rain Aaaaaaah Droga eu quero o McFairy Rainy Vai lá manda outro bicho Vem para o banco Para poder apertar ela Water Gun Estou me sentindo mal De bater todos os bichos Você não devia ter virado Cirenador Pokémon então Rainy não tem mais Water Gun Mas é a única coisa de água Que ele tem Sim Só que você tem que ir para perto dele Porque isso daí é Como é que chama? Ah ok É que está tudo Eu achei que era o Water Gun É É que eu não mudei o nome do golpe Erro meu É Razor Shell Tem que mudar o range depois Então Sim E ele vai para frente Cara Como é que eu não mudei isso? Bom Eu já tinha mudado muito bem 13 de dano Ela ainda toma Cara As Clefairies vão olhar para o A Lucha E vão começar a aplaudir ele Acho que a primeira errou Não é? Acho que a segunda também errou Acho que sim Hunter O Hunter vai para frente Para tentar tirar cover E o A Stornish é É Close? É É Mele É Close Resolif Resolif é Errem Ele é 25 Tá Então ele mandou Resolif No Clefair Que isso Beleza Beleza 22 acertou Mas ele nem sente Butterfree Bem Agora é que a gente na frente Não dá para usar mais Gust Então Confusion Nelas Não sei se o Lucha é forte Contra elas Deixa eu verificar aqui É a mesma coisa É X0 Confusion No mesmo que o Hunter está batendo Para ir mais rápido Acerta Foi 8 de dano Ela toma 1 Beleza O Lucha Ele chega na voadeira Uaaaa Elas são resistentes Tá Elas são Elas são São Ferry Ah ok Elas são Ferry Ou Normal Ferry Só Ferry Só Ferry Ok Então esquece Vai Vai esse mesmo Já foi Depois eu mudo 7 de dano Ainda assim Deu para dar um dano Nela Rain O Rain Continua atacando Só que Eu acho que eu mudei o nome Isso Acho que era isso Mudou É Razor Hell Acertou Cara Ela resiste Na lata Ela faz um aplaudiu Ela está botando um palma E eu estou batendo Nelas Isso é tão errado Isso é o que? Errou Isso daqui é um acerto Quanto você tem de? 22 Ah 22 Então foi um erro Esse bicho é muito forte Esse bicho é ridículo Muito forte É por causa do vídeo Esse bicho é ridículo Vamos começar por aí Pode ir Hunter O Hunter Dá para vir para cá? Dá Então ele vem para cá E usa Razor Hell Não sei se você está com o cover Não é isso Sim, quer dizer Razor Hell Ah Ele vem para cá Isso Isso Beleu Uhum Butters Beleza Ela usa como fijo na mesa pra clave card sempre, essa daqui de cima. Uma hora ela cai. Acho que eu errei. Não, você acertou na lata. Uau. Ela é só um nível baixo. 11, 8 de dano. Ela toma 1 e está staggered. Raulucha? Raulucha, aparentemente ela é forte contra Karate! Use suas asas! 29, 9 de dano. Ela luta com 1 de full, cara. 9 de dano? Tomou 1 e está 10, gente. Rain? O Raulucha continua atacando com o Resenshaw nela. Beleza. Acertou. E ela caiu. Pokébola, vai! E ela lança Pokébola. A Pokébola balança, 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 balança. Balança mais um pouco e fecha. Boa! PC ou Party? Ah... Entra no lugar da Gigadrill só para a Mariana abraçar. E aí? E aí? E aí? Cara, empurra o Duncan para um lado. Empurra o Kyle para o outro. E aí? Caramba! Eu sou policia de todo mundo! Me dá? Me dá? Me dá? Tá aqui. Aqui sobrou... Ela vai mudar a estratégia dela. Ela vai olhar para o... Ela vai olhar para a mochila? Fudeu Não, faz isso Ela vai olhar pro homem pássaro E vai dar desarming voice Acertou? Não Que bom, precisando lhe apanhar Cara, esse pássaro é muito opressor mesmo Não! Eu vou dar lado dele pro opressor O Hunter vai tentar 1 stone de chinelo Conta como funkeando Conta mais dois acertos Então Eu estou enchendo 7 de dano, ela toma 1 Butters? Eu estou abraçando uma Clefairy Estou abraçando ela com muita força E balançando ela de um lado pro outro Enquanto eu filmo, parei de filmar a batalha Elize, você pode escolher o nome dela também se quiser Eu vou pensar Marshmallow PH derpina Eu chego pra Clefairy e grito Ei Clefairy, ta vendo a Clefairy ali atrás? Apontou pra Elize Se você for embora, você sai livre disso É o último aviso Eu mordo Eu mordo a cabeça da outra O problema é que ela não tem pra onde ir embora Ela toma alguma reação daquele que ela tá lutando ou não? Vocês vão tentar alguma coisa? Ela levanta os braços Eu acabei de rolar o Intimidation contra ela Eu acho Você pode rolar o Intimidation Beleza, eu tenho 0, eu sou baixinho 5 Não apareço em desafiador, eu sou um Chihuahua Latino Caralho Tá, eu vou tentar começar com ela Calma, calma, pode ir Isso foi eu, Raul Chaltati É, eu te puxei, pode ir Raul Foi erro meu Quer falar, pode tentar falar primeiro Não, eu não sei que ninguém quer mais capturar ela Eu só vou tentar deixar ela passar Só vou falar Por mim, pode ser, não quero capturar Ah Se você quiser ir, a gente abre passagem pra você seguir Mas você precisa deixar O saco com as pedras Ela não parece mais Eu sou amiga de volta Ah, essa escreveu aí Junk, viu? Nunca vou deixar as pedras pra trás Dá pra tentar rolar alguma coisa? Isso é um... não O saco pra ela é importante, entendeu? Ok É o motivo pra elas estarem na luta desde o começo Ah, porque o saco é importante pra você Além de ser uma pedra Porque tem uma... porque tem a pedra da lua Elas dão worship nisso É, tem várias Faz de conta que sumiu uma Ele nem vai ligar, dá uma pra elas Ela vai me bater se chegar perto Pegar a pedra, ela vai virar uma Clashable Você vai querer capturar ela Eu vou Ô Peppa, dá pra eu conversar com ela Com o Pokémon Abit Que tipo, ela pode ficar com uma das pedras Porque a gente só quer pegar as outras de volta Você pode tentar fazer isso daí Com qualquer perícia social Porque você e o... E o Kylie falam com Pokémons, né? Só que você tem que se aproximar do saco Beleza, eu vou lá Enquanto eu seguro a outra Como se fosse um estufa de toy E ela tá com os olhinhos de tipo Por favor O que tá acontecendo na minha vida? Tô pedo aí de camarera Ei Ela tenta te impedir O que que você vai fazer? Não, eu tô... Só tô chegando abraçando a outra Eu não vou nem mexer na bolsa Eu só quero conversar com ela Então tá Eu ajoelho, fico a nível Olho com o olho dela Enquanto eu tô apertando a outra E a outra tá fazendo som de socorro E eu vou falar com ela que a gente não quer fazer mal pra ela Nem pras amigas dela Tá vendo como eu tô tratando essa daqui bem? Vou apertar mais um pouquinho Ela faz um som de espírito É verdade, a Defina tá super feliz com a gente Ela pensa, pensa, pensa Ela tá com um pouquinho medo Mas você acha que se der Pedra da Lua ela desiste Você pode ficar com uma Acho que o menino não vai ligar A gente só precisa levar as outras porque era um dele Pega duas, ele não vai ligar Você deu duas Pedras da Lua então pra ela? Sim Então tá bom E ela Fica feliz e desiste do combate Ela sai da sala Ela perdeu o namorado, mas tá tudo bem Eu paro de ficar nervoso Eu paro de ficar nervoso A música acabou Eu olho pra ele que tipo Que música é essa que ele fica ouvindo toda vez, cara? Sobraram quantas Pedras? Tem umas oito aí Ok Pronto Se ele reclamar com a gente É o problema dele Ele que perdeu esse negócio Fala que as perferas levaram duas Não vai ser mentira Eu... Muito boa Luta Volte Lucha Volte Lucha Pô, Peppa Eu vou tomar conta Eu vou cuidar dos Pokémons Beleza Mas eu acho que a Clefairy tem gosto de, sei lá Cera de ouvido Esse bicho é muito do mal Lá no fundo, entendeu? Eu não sei Mas não sei, você pode escolher do que ela tem gosto Tem gosto de maldade com requinte de prioridade Ahhhh Que lindinha Eu devia ter pegado a outra e levado ela à força Pra longe da família de todos os conhecidos Uhum Bom, a gente pega a mochila do... Do cara lá e... Começa a fazer o caminho de volta E pra onde vocês vão levar a mochila? Pra ele? Volta, né? Então, mas vocês vão voltar pra entrada do Monte Lua Ele disse pra vocês que ele ficava na praça Vocês vão pra praça ou vão pra entrada? Pra praça Eu sei lá onde a praça fica Pode ser Então tá A gente vai ter que entrar no bate no caminho de novo, não? Talvez Ou random encounter Podem ir explorando então a caverna até vocês acharem alguma coisa... alguma subida Ah, praça não é onde a gente veio Não Ok, então achei que fosse também Então vamos subir Eu acho que é pra cá Mas eu posso estar errado Vamos indo Pede pro seu Pokémon Chinty e o Chiroteiro novamente Afinal de contas Se vocês tiraram Chinty e eu achei que era... Tira a meia dele Não, eu acho que o Funk tá precisando de uma polícia Tira a meia dele Tira a meia dele Tira a meia dele Deu pau no meu Tolkien Tira a meia de vida Vamos lá então É que tem outros caminhos Dá vontade de explorar tudo na outra escada Outra escada Mas eu acho que vocês já pegaram de qualquer maneira todos os Pokémons que tem aqui nesse... Cadê os Paras? É, eu ia falar isso, mas parece um Paras aí Eu não quero Oi? Não tem Onix por aqui também? Não, Onix é só na Rock Cave Ah Cara, vocês vão parar No Senhor Jardim No topo do Monte Lua Cara, eu acho que eu nunca descobri essa passagem secreta pra mim no jogo É que essa daqui era na segunda geração Era aqui que as Playfarys iam dançar a meia noite Aí você via elas dançando Eu acho que eu lembro disso Elas se assustavam com a sua presença e deixavam a Pedra da Lua pra trás Era mó bonitinho Acho que eu lembro disso, sim Uhum Tem uma casa ali Tem uma casa ali Ela tá pra casa ali Ela tá morrendo Vê se o cara tá por ai Vê se alguém mede a Magikarp aqui pra gente O que tá escrito na plaquinha? Não tem exatamente... bom A plaquinha diz apenas.. Que é a Praça do Monte Lua E só Essa aqui é a praça, a gente tá no lugar certo É Vocês batem na casa Aham Um senhor atende a porta Recorremos o seu neto e tem que perder uma mochila Ele está morto! O senhor está bem? Sim, e vocês? O senhor é mago? Não, isso não existe Só existem psíquicos E Mulheres amaldiçoadas O senhor faz cosplay? Não, só me vista assim Esses jovens não sabem de como era moda antigamente, viu? Nossa, o senhor bem antigamente, né? Se a senhorita pode vir pela minha barba Talvez não tenha nascido nem nesse século Eu espero que você lave isso Eu espero que você tenha nascido nesse século Eu não nasci nesse século no mundo real Nem você Caio, para! Ninguém nasceu depois de 2000 Pois é, é verdade É verdade As maternidades fecharam depois dos anos 2000 Ah, você conhece o dono dessa mochila? Ah, sim, sim É meu ornidante Ele é meio atrapalhado às vezes Ele disse que encontraria a gente aqui Bem, ele está dentro da casa Ah, ok O senhor pode ir no chão Vou chamá-la aqui ou existe algo que a gente possa ir para comer? Um cafezinho, umas bolachinhas Um bolinho de fogar Eu chamo-lhe aqui Ah, velho murrinho Velho pão dura, né? Não é à toa que ninguém te visita Ei, por acaso tem pokémons naquele lago? Ah, de noite às vezes aparecem umas Clefairies E na água? É uma poça bem rasa Ah É que tem Magikarpos aí Na dúvida, Magikarpos Então Olá, conseguiram o mesmo fila? Ah... Se for essa sim É, é essa mesma Ele abre assim, ele dá uma checada Bem, acho que estão faltando duas pedras Acho que as Clefairies levaram É, ficou com elas A gente poderia sentar ir atrás delas, mas... Elas vão ficar tristes Não, não tem problema O problema é só dos viajantes que de repente encontrarem Clefables aqui no meio do caminho Elas raramente usam as pedras para se evoluírem Elas dão muito mais... Ênfase em adorar as pedras e essas coisas e tal Onde você conseguiu tantas pedras da Lua? Bem, esse daqui é um monte Lua, né? Tem muitas pedras por aqui Uau Eu roubei de viajantes que faziam essa pergunta Fai, o seu bolso está mais leve Não Bem, mas pelo problema de vocês Ele dá 500 Pokémons para cada um Ele dá 500 Pokémons para cada um Se você perder a mochila novamente é só nos chamar Ah, pode deixar Eu olho para ele e falo Não perca essa mochila novamente Ah, ok Eu tenho certeza que aquela Clefairy vai virar uma Clefable Tenho certeza Absoluta Você viu nos olhos dela, né? Eu vi nos olhos dela das pitadas de maldade dela Naqueles olhinhos preciosos eu vi Ela só queria evoluir Ela só queria evoluir E aí, tacar metrônomo aleatoriamente, né? Ela vai ser tipo Batman dessa caverna Eu sou a sombra, eu sou a noite Metrônomo Então, né? Bom O que vocês pretendem fazer agora? Vocês pretendem continuar? Eu não sei, agora tem duas entradas Eu estou perdido As duas dão para o mesmo lugar Ele é um mago Que horas são? É uma boa pergunta, que horas são? Está começando a anoitecer Eu acho que a gente pode dormir aqui Eu não Vocês podem fazer acampamento aí Talvez a gente veja as referências dançando Isso parece um sucesso no YouTube Boa Bom Boa A gente também pode fazer um acampamento Do lado de fora do gramado do velho chato E ele ameaça a gente Isso também faz sucesso no Poketube Sai do meu quintal, crianças! Então, né? Bom, gente Eu entendo que é um pouco cedo ainda Que ainda são quase 11 horas Mas eu estou pretendendo parar por aqui Por motivos de que eu não estou tão bem assim Sem problema Está tudo bem para vocês? Tranquilo Ao 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 Marcelo 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 Sanfins Ao Pinheiro Bruno MG Outro de XD E ao Victor Sem Muito obrigado aí, pessoal Valeu por acompanhar a gente Amanhã nesse mesmo bate horário No mesmo bate canal Tem o Boku no Hero Onde são feitores E por enquanto é isso Valeu, pessoal Valeu, gente Boa noite Até amanhã Boa noite Valeu, Paulo Valeu, Paulo